Olá, alunos dos oitavos anos da Escola João Salto. Aqui é a professora Rita Bertone e vamos trabalhar a atividade 4. Região Centro-Sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mato Grosso está localizado na região centro-oeste brasileira e sua capital é Cuiabá. O estado do Mato Grosso está entre os principais produtores de gado bovino de corte do Brasil. Sua produção se alterna com São Paulo e Mato Grosso do Sul. A região também é muito imponente no centro de agronegócio, com destaque no plantio de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e insumos para transformação em biodiesel. A economia mato-grossense também é alimentada pelo turismo. Milhares de pessoas são atraídas ao Pantanal e a região da Chapada dos Guimarães. O estado de Mato Grosso do Sul tem como capital Campo Grande e está na lista dos 100 maiores produtores do agronegócio brasileiro. O Mato Grosso do Sul é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Localiza-se no sul da região centro-oeste. As principais atividades econômicas são Agricultura, soja, milho, algodão, arroz, cana-de-açúcar. Pecuária, gado bovino. A mineração, ferro, manganês e calcário. E a indústria, alimentícia, de cimento e de mineração. Há dois motivos importantes que o governo federal invocou para dar duas justificativas ao novo estado a ser desmembrado. A grande extensão do estado de Mato Grosso não permitia que ele fosse eficazmente administrado. E os diferentes ambientes naturais distintos entre ambas as áreas. Sendo que a vegetação de Mato Grosso do Sul é de campos e cujas atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. E Mato Grosso, entrando na Amazônia, uma região com uma quantidade pequena de população e de exploração e com grande cobertura de árvores nativas da floresta amazônica. De acordo com o governo federal, a proposta era a promoção de desenvolver a região perante projetos de impacto que não se formaram. E depois, o primeiro plano foi resumido pelas questões políticas. Na atividade 4, região centro-sul do Brasil, que agrega Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, vocês vão ler o texto e responder as duas questões. A primeira, a atividade mineradora do Mato Grosso do Sul é expressiva? Explique. Número 2, como a agropecuária se expandiu no Mato Grosso? Também, lendo o texto, vocês conseguem responder as duas questões. Um abraço a todos, até a próxima atividade. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul